Eu joguei 100 Dias Stardew Valley com a minha namorada, e nossos objetivos são conseguir completar o máximo possível do centro comunitário, hoppar o máximo das habilidades, completar o máximo de missões possíveis, e é claro, descobrir o máximo que o jogo tem a nos oferecer, já que nós dois somos noobs. E então, sem mais delongas, aqui está nosso 100 Dias Stardew Valley. Dia 1, começamos pela criação de personagem. Limpamos a fazenda, plantamos umas sementes e saí explorar. Dá pra comer esse quilo? Não, você não pode comer nenhum bicho. Por que você está triste? Coletei tudo o que encontrei e também já comecei a fazer a missão de conversar com todos os NPCs. Não é pra gastar dinheiro, não vai gastar dinheiro, é o nosso dinheiro. E no final do dia, gastei energia quebrando umas árvores, e consegui nível 1 de coleta. Dia 2. Bem, você não vai pescar, né? Não. Então, a goia é pra nós as águas. Então, fui logo pegar minha vara e comecei a pescar. Eu sou muito pescarino, hein? Passei o dia pescando e o que sobrou da energia, gastei cortando madeira e minerando umas pedras, e conseguindo pesca nível 1. Dia 3. Ó, tem sementa aqui, por que que não plantou? Me esquece. Ponte, ponte, eu vou lá pegar minha alvarinha. Eu vou lá pescar mais. Delícia. Já? Como assim? Já desistiu? Acordando, já fui direto pescar e passei parte do dia pescando, e a outra parte ajudando a limpar a fazenda. Dia 4. Ajudei a regar as plantas, por que a coitada não tava mais aguentando. E mal sabe ela que vai ter que fazer isso por muito tempo. Quebrei uns geodos, encontrei a Joja. Ó, tem até promoção 50%, ó. Cheio, né? Ó, ó, cheio, ele trabalha aqui. Ó. Vem, é só os vendidos. Tem até papel de parede aqui, hein? Você não quer comprar as coisas com eles? Não. Perguntei se a gente iria fazer parceria com eles, mas infelizmente se eu fizesse isso, o nosso namoro iria terminar logo aí. Então, né, não tive escolha. Continuei pescando, guardei tudo no baú e gastei o resto do dia pegando madeira. E peguei pesca nível 2. Dia 5. Ganhamos a receita da fornalha. Eu vou dar o nome dele de granola. Não, de caramelo. Não. E meu querido pistache apareceu na fazenda. E eu, como gosto de gastar, fui direto e comprei minha mochilinha nível 2. E fui para a mina. Cheguei até o nível 9 e voltei para a casa cheio de itens para o museu e cobre. E consegui mineração nível 1 também. Dia 6. Criei nossa primeira fornalha. Como que eu faço pra colocar as coisas? Eu só entrego pro cara? Fui até o museu doar os itens. Também fiz a primeira missão dos NPCs. É só conversar aqui, né? Cliquei na pedrinha do centro comunitário e gastei o resto do dia na mina. Conseguindo liberar o nível 10. Não tem. Em 2 não tem. Ó, não tem. E não pausa. Dia 7. Fui direto pro mago para aprender a língua dos junimos. E você, brócolis? Já previsou a chegada há muito tempo? E poder ver quais itens o centro comunitário precisava. E passei o resto do dia conversando com os NPCs. Fazendo coleta e gastando o resto da energia pegando madeira. Esqueci que a gente desmaiava quando chegava em certo horário. E acabei desmaiando do lado da cama. Pelo menos consegui o paracoleto para o nível 2. Dia 8. Pesquei. Completei a missão dos NPCs. Pesquei mais um pouco. Ó. Ele vai direto. Entendeu? E desmaiei. Eu também. Eu era duas horas. Nem vi. E conversando com a namorada, esqueci novamente do horário. Dia 9. Tem que ensinar o meu amorzinho que tem 25 mil horas de jogo. A lembrar das coisas. Que o problema não é ela não saber jogar. O problema é lembrar das coisas. Pesquei. Entreguei alguns itens no centro comunitário. Voltei a pescar. Vendi alguns itens. E lembrei de dormir. E também consegui nível 3 de pesca. Dia 10. Pesquei. Estou jogando sozinha agora? Já coleta. Gostou. Pode ir. Pode ir. Ponto. Comprei uma vara nova para começar a usar as iscas de inseto. Entreguei mais uns itens no centro comunitário. E passei o resto do dia pescando. E consegui. Pesca nível 4. Dia 11. Dá para fazer a... Ou dar o upgrade no machado. Pode ser se tiver o suficiente. Tem. Só pegar as barras aí. O machadinho. Ou quer que eu vá lá? Eu vou lá. O upgrade. Vamos lá pegar o machado. Onde quer. Saí coletar. Achei o machado da Robin. Dei o upgrade no machado. E antes de terminar o dia. Fui pescar. Dia 12. Mais um dia. Apenas pescando. Dia 13. Dia do festival. Esse aqui? Quem que vai comprar semento de morango? Vai comprar semento de morango? Compre semento de morango. Compramos o que deu em morango. E na hora de caçar os ovos. Por incrível que pareça. Mesmo eu tendo pegado mais ovos. Eu empatei. Triste vida. E antes de dormir. Nós plantamos os morangos. Dia 14. Ajudei a regar a plantação. Entreguei o machado para a Robin. Levei mais uns itens no museu. E também fui buscar o machado com o Clint. Ah não. Eu não me arrumou. Aí. Fica assim. Espera. Espera para apertar. De novo. Espera. Vai com calma. Ui. Não tenho calma. Esse bicho vai me matar. Consertei a ponte da praia e passei o resto do dia pescando. E foi aqui que aconteceu uma fatalidade. Ó. Esse peixe vale 25% a mais. Eu peguei o dos covos. Mas eu sou. Digo. Não é. Não dá para mudar né. Eu não jogava desde a versão 1.2. Eu tinha esquecido das habilidades. E sem querer. Quando eu peguei nível 5 de pesca. Peguei a habilidade dos covos. Dia 15. Mais um dia ajudando a regar as plantas. E pescando. Dia 16. Foi dia de ir para a mina. E eu tentei ser um pouco ousado. Acho que eu vou morrer. Pensei que não iria morrer ao tentar só explorar o andar. Infelizmente essa taturana me matou. Mas o Pei coleta para o nível 3. E combate para o nível 1. Dia 17. Fui atrás de alguns itens na praia. Olha que pequeno. Levei eles para o centro comunitário. E fui até a guilda dos aventureiros. Pegar meus minérios e cobre novamente. Compre o que é mais importante. Mas tipo você paga e pega tudo? Sim. E passei o resto do dia na mina. Consegui um porretão também que facilitou muito. E liberamos o nível 20. Dia 18. Aproveitei a habilidade errada e construí uns covos. E fui logo para a mina conseguindo chegar até o andar 35. E conseguindo mineração 2 e combate 2. Dia 19. Levei uma couve-flor para a Jodi. Completando a missão. E também levei a picareta para ser melhorada. Então fui até a praia pegar os itens dos covos. E passei o resto do dia pescando. Vendi todos os peixes. E consegui cultivo 1. Dia 20. Só não compra aquário. Pelo amor de Deus. Como deixei a picareta dando upgrade. E estava chovendo. Decidi passar mais um dia pescando. E subi para o nível 6. Dia 21. Minha picareta de cobre estava pronta. Então fui buscá-la. Também fui no centro comunitário. entregar e entregar alguns itens. E passei o resto do dia nas minas liberando o elevador até o nível 40. Dia 22. Fui dar uma explorada. Bom dia. Bom dia. Quebrei uns diodos. Levei itens para o museu. E terminei o dia pescando. Dia 23. Liberamos a caverna para pegar cogumelos. E aqui também descobri que dava para ver os itens do centro comunitário sem precisarem nele. Bem útil para quem não sabia. Levei mais alguns itens até o centro. E passei o resto do dia pescando. Estou querendo pegar nível 10 em pesca o mais rápido possível. E terminei pegando nível 7 em pescaria. Dia 24. Participamos do evento da dancinha. E só os caipiras sem roupa para dançar. Só nós dois caipiras. E voltando do evento. Gastamos energia limpando a fazenda. Fê, você quiser colocar essa flor. É uma flor para o céu, meuzinho. Ai, comprei uma flor sem querer. Dia 25. Comprei a vara de Iridium. Quebrei uns diodos. Eu ainda acho que a gente tinha que abrir a Joja. Deixar a Joja. Amorzinho. Eles têm Joja Cola. Joja Cola. Joja Cola. Passei no centro comunitário e fui para a mina. Liberei até o andar 45 e alcancei o nível 3 de mineração. Dia 26. Fiz um monte de lanchinho e fui direto para a mina. O objetivo é chegar o mais longe possível e conseguir o máximo de minério também. Liberamos o andar 55, combate nível 3 e mineração nível 4. Dia 27. Para aproveitar bem, fui bem cedo para a mina conseguir mais minérios e liberei o andar 65. Dia 28. O slime cagou mais de inverno. Mesma coisa. Fui direto para a mina e liberei o andar 75, mineração 5 e combate 4. Dia 29. Passei o primeiro dia do verão pescando. Lembrando que nosso objetivo principal é se divertir em casal. Então os ganhos de dinheiro estão indo bem lentinho. Olha a flor que se me deu virou um girassol. Agora, você gostou da flor de girassol? Girassol você gosta. Tem que ser porcarida na flor. Dia 30. Quebrei geodo, levei os itens para o museu e antes de dormir passei no centro comunitário a deixar mais alguns itens. Dia 31. Passei o dia inteiro na mina e consegui liberar o nível 85. Dia 32. Completei nossa primeira parte do centro comunitário. Liberando os carrinhos para ir direto para a mina e a cidade. Gastei o resto do dia na mina e liberei o nível 90. Dia 33. Fiquei empolgado em terminar a mina, então fui novamente para lá. Liberei o nível 95 e infelizmente no nível 96 acabei indo de memes. Voltei para a fazenda já que não tinha mais comida para aumentar a energia. E fui até o PR e acabei vendo o dono da Jojo dar cupom de desconto para todo mundo. Assim fazendo o dia terminar. Consegui mineração 6 e combate 5. Dia 34. Mais um dia, mais um dia de mineiro. Tentando achar os trem para passar de nível. E dessa vez eu apelei fazendo bombas. E chegando no nível 109. Sem comida, tentei forçar um pouquinho. Morri. Ah, nossa, perdi muito item. Infelizmente fui de memes novamente. E acabei desmaiando. Mas consegui mineração no nível 7. Dia 35. Quase completando a mina. Mais um dia se passando nela. Era até 120 na mina. Não era? Consegui. Finalmente cheguei no nível 115. Só mais 5 para completar. Dia 36. Amanhã não fica aqui todo dia? Que dia que eu... A Rob tá fazendo o meu sino porque é do meu lado. Meu amigo. Ah, por que não me avisa? Mas é... É um nível... É um nível de tchuk-tchuk assim que eu nem aviso. É... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a picareta de negócio. Quebrei mais uns diodos. Decidi dar o upgrade na picareta. Levei os itens para o museu. Aí eu passei o resto do dia pensando no que fazer no próximo dia. E conversando com o meu amorzito. Meu Deus, jogo que não chove. Eu quero pescar. Dia 37. Saí da arma explorada. Entreguei um presente para a Judy para terminar uma missão dela. Comecei a cavocar na fazenda já que minha namorada queria comprar mais sementes e não tinha muita energia. Peguei também as plantas e gastei o resto do dia pescando. Consegui nível 8. Dia 38. Passei o dia inteiro pescando. Aí ó. Só de regar eu já tô morrendo. Você tá morrendo amorzinha? Não morre amorzinha. Dia 39. Meu Deus, não vai chover, né? Lindo e soarado, meu Deus. Dia do festival da sopa. Pô, a gente não... A gente tinha que ter falado com a merda. Por? Pra pôr negócio na coisa. Ah, pode é. Acabamos não colocando nenhum ingrediente na sopa e terminamos o dia regando as plantas. Dia 40. Finalmente o dia que minha picareta estava pronta. Fui logo buscar ela e para não correr o risco de não conseguir chegar no último andar da mina, decidi ir pescar. Dia 41. Hoje tá jovendo. Fui dar uma olhada na Robin e o quanto era para dar o brigade na casa. Pô, amorzinho, gastou mesmo a dele. E passei o resto do dia pescando. Dia 42. Não entendi nada, mas é isso aí, amorzinho. Tamo junto. É nóis. Bate aqui. Levei mais alguns itens para o centro comunitário, pedi para a Robin dar uma turbinada na casa, ajudei meu amorzita a plantar mais sementes e regar elas. E passei o resto do dia pescando. Dia 43. Parti para a mina tentar chegar ao fim dela. Foi bem tranquilinho e finalmente pegamos a chave da caveira. Busquei o upgrade do regador também. E ajudei a regar a plantação. Dia 44. Se um tá com sorte, o outro também tá. Passei o dia na mina coletando recursos e upando o combate. Assim consegui no nível 6. Dia 45. Olha o casão agora. O meu casão ficou pronto. Fui para a mina coletar minérios. Meu Deus, já é duas da tarde. O que você tem que fazer, amorzinho? Tô regando ainda. Terminando o dia pescando. Dia 46. Nível 6 de curtir. Aprendi a fazer cerca de madeira de lei. As pessoas de qualidade ali, ó. Olha só, amorzinho. Agora veja que precisa. Vamos mexer essa porcaria, né? Mais um dia na mina pegando minérios e upando o combate. Dia 47. Agora eu precisava de minérios específicos. Então eu fiquei indo na mina, entrando e saindo em um certo andar para pegar o que eu precisava. Nesse caso, eu estava atrás de ferro e ouro. E consegui mineração 8. Dia 48. Entreguei o melão para o Demetrios. Também já dei uma olhada quanto custa para fazer um galinheiro. Morzinho não aguenta mais pegar a planta. Ficou. Tava mais 7 horas pegando a planta. Só porque eu quis ir lá e comprei todos esses bichos. Eu sou muito bom, né, amorzinho? Vamos lá. Você me ama. E já que faltava madeira, passei o resto do dia cortando árvores e conseguindo coleta 4. Dia 49. Levei alguns itens para o centro comunitário e passei na Robin para construir nosso primeiro galinheiro. E passei o resto do dia na mina indo atrás de minérios. Acabei tentando fazer umas barras de minérios a mais e não deu tempo para chegar na cama, infelizmente. Mas a fadinha chegou em nossa fazenda nessa noite. E pessoal, se vocês chegaram até aqui e estão gostando do vídeo, não deixe de deixar like e comentar. Isso me ajuda muito. Dia 50. Já acordei indo fazer mais barras. Estamos precisando de mais aspersões. Aí eu fui para o centro comunitário entregar outros itens e também comecei a doar o dinheiro para o cofre. Então passei o resto do dia na mina coletando minérios. Ah, pronto. Vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Não, fica show. É. Já é show. E se fosse o gato ia falar, ai que bonitinho, gatinho, né? Dia 51. Mais um dia inteiro coletando minérios. Por que eu tenho urso na minha cozinha? Um puto de ursão. Dia 52. Quebrei uns geodos, levei os itens para o museu e passei o resto do dia pescando. Dia 53. Levei mais alguns itens para o centro comunitário, fui ver quanto custava o celeiro, fui pescar e olha só o que eu consegui. Um ovo de dinossauro. Ovo de dinossauro. Sabe o que serve? Sei, não dá para o grande. Quer dizer, eu não sei. Eu só sei que não dá para o grande. Não, você pega um... Depois no galinheiro. E coloca no galinheiro. E passei o resto do dia pescando. Dia 54. Quebrei mais uns geodos, entreguei os itens no museu e fui pescar. Dia 55. Usei o teleporte para a praia e fiquei o dia inteiro pescando. Vai, dá lá, pai. É assim, amorzinho. Vai, pega o calção do prefeito e leve na mão para todo mundo, vê? Cheio, cheio, cheio. Cheio, cheio, cheio. Dia 56. Levei uma cerveja para a pãe. Esse jogo já derreteu no zero, mano. Também? Só ficou colocando água lá. Passei o resto do dia pescando. Dia 57. Saí para pescar na parte da manhã e peguei todos os itens que eu tinha dropado na mina e vendi na guild dos aventureiros. E no final do dia vendi muitos itens que estavam guardados. Dia 58. Liberamos as missões de grande ajuda. Também completei o cofre do centro comunitário, liberando o ônibus. Doei mais alguns itens para o centro. Vamos lá, vamos plantar alguma coisa aí. Ó. Não, não, não. Deixa que eu faço. É que você vai demorar, amorzinho. Ó, já nove horas. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Por favor. E no final do dia cortei umas árvores. Dia 59. Quer fazer mais as pessoas? Quantos que você quer fazer aqui? Eu tenho que ir atrás dos negócios. Mais de cinco pessoas. E fiquei o dia inteiro nas minas em busca de minérios e peguei combate 7. Dia 60. Os bichos não dêem comida para eles. Porra, amorzinho, aí você vai matar os bichos de fome, né? Me esqueci. É por isso que você tem que deixar os negocinho perto. Passei a maior parte na mina pegando minérios para as pessoas e o resto do dia cavando para plantar mais sementes. Dia 61. Levei mais alguns itens no centro comunitário e fui até a Robin pedir para ela construir nosso primeiro celeiro. Dali, eu parti até o ônibus ver onde ele me levaria e cheguei em um lugar que seria um deserto. Dei uma explorada nele, comprei algumas sementes e acabei passando o resto do dia pescando. Dia 62. Toda vez tem que pagar quinhentão para ir lá? Desesperei após chegar no ônibus e já parti para o deserto. Fui até a caverna e descobri que a chave da caveira era para abrir essa porta. Então comecei a exploração e não sabia que o lugar era tão maldoso com a gente. E olha só como foi meu primeiro andar dessa mina da caveira. Não deu outra. Não aguentei nem o primeiro andar, então usei alguns itens para recuperar a energia e passei o resto do dia pescando. E peguei mineração 9. Dia 63. Passei o dia inteiro pescando. Dia 64. Fiz a missão do Linus de levar sua cesta perdida até ele. Levei mais alguns itens ao centro comunitário e então fui para o deserto e fiquei o resto do dia pescando. Dia 65. Eu queria terminar a parte de peixes no centro comunitário, então fui até a floresta escondida pegar um madeirão. E na mina um peixe fantasma. E passei o resto do dia pegando minério. Dia 66. Levei o último peixe que faltava para o centro comunitário terminando a parte do aquário. E então parti para o deserto. E fui mais uma vez na mina da caveira. E já fiquei assustado com essas lagartis serviladoras. E no andar 9 fui tentar brincar com dois slimeão e infelizmente me levaram para a cidade mais rápido. E como não tinha mais energia e não queria gastar nada, fui direto dormir. Dia 67. Fui para a caverna da caveira. E já no primeiro andar fui quase comido vivo pela lagartixa. Ui deu tempo. Quase fui de base. E antes de acabar desmaiando eu usei um tote de voltar para a fazenda e acabei fazendo algumas bombas para se preparar para a próxima vez de ir na caverna. Dia 68. Acordei e usei um tote para ir para o deserto. E quando cheguei no quarto andar a lagartixa e a gosma me fizeram um bolinho e acabei indo direto parar no hospital. Tá sendo difícil essa caverna mas não irei desistir até chegar no andar 25 para completar a missão do senhor QI. Então passei o resto do dia pescando. Dia 69. Fiz algumas escadas para ver se conseguiria chegar mais rápido até o andar. E quando cheguei no andar 18 vi o primeiro minério de iridio. E adivinha? Em vez de uma, veio duas taturana para cima de mim. E acabei desmaiando e acabei indo dormir. Dia 70. E mais um dia na mina. Estava meio determinado a chegar até o nível 25. Comprei algumas escadas do comerciante no deserto e fui para a caverna. E que puta azar. Logo no segundo andar, um andar de monstro. Ai, cuidado. Tem que matar os bichos. Não, não faz isso. É só quando o bicho chegar perto, amorzinho. Tentei, mas não fui bom o suficiente. Então passei o resto do dia pescando. Dia 71. Usei o teleporte para parar e passei o resto do dia pescando. E finalmente peguei nível 10 em pesca. Dia 72. Meu Deus, amorzinho, você é muito lento, amorzinho. Tem que tchuk tchuk. Você faz uma coisa, não faz 20. Só uma coisinha. Você faz uma coisinha só, amorzinho. Você quer namorar todos os caras, dar presente para todo mundo. Tu quer fazer todas as colheitas. Se pudesse, você queria pescar e ir na mina no todo mesmo dia. Não funciona desse jeito, amorzinho. Chegou o dia da feira Vale do Orvalho. Aqui a gente precisa levar alguns alimentos para expor e ver quem tem os melhores. E também temos uma fruta estrela sendo vendida por 2 mil estrelas. Para ganhar elas, precisamos brincar na feira. E o que eu achei mais fácil de fazer foi eu tirar o alvo, usando o estilingue. Então eu juntei os 2 mil pontos para mim e também tive que fazer para minha namorada. Coitado. Ia demorar muito tempo para ela juntar tudo. E depois que a gente descobriu que ganha mil pontos por ganhar a exposição. Então acabamos comprando o resto em sementes. Dia 73. Levei mais item para o centro comunitário e fui mais uma vez tentar a caverna e a caveira. Meu Deus, o bicho não morre? Uh, minério de eritium. Meu Deus, um dragão. É um rex. Putaço da vida. E no andar 16 consegui mais um ovo de dinossauro. Infelizmente ficou tarde e acabei voltando para a fazenda. Dia 74. E partiu para a caverna. Acabei tendo de voltar para a fazenda no andar 9. E comprei mais alguns totens de voltar para o deserto para vir bem cedinho para cá. Dia 75. Levei itens para o museu e já usei o teleporte para o deserto. E já no primeiro andar veio a matilha de Taturana. E pá, não aguentei. Eu estava ficando triste achando que eu era ruim demais para isso. Dia 76. E hoje tivemos a visita do Gunter. Falou como nós ajudamos ele com o museu e eles ganharam um prêmio por isso. Então ele nos deu uma chave bem antiga. Mas não perdi tempo e fui tentar mais uma vez a caverna. E fui de Mimis no andar 5. Então passei o dia pescando no lago da fazenda pegando lixo para completar a missão de grande ajuda. Dia 77. Nossa, dava para fazer picareta de ouro. Eu não sabia. Descobri que dava para dar upgrade na picareta para picareta de ouro. Não fazia muito sentido na minha cabeça, já que ouro é mais fraco que o aço. Mas né, jogo é jogo. Entreguei um dos ovos para o museu e fui até a estação levar os lixos para completar a missão. Também descobri essa pedra gigantesca em nossa fazenda. Não sabia o que diabaria era isso. Abri também o esgoto com a chave que o Gunter nos deu. E terminei o dia indo buscar minha espada na guilda dos aventureiros. Dia 78. Passei o dia na mina atrás de ouro e terminei o dia fazendo barras de cobre e ouro. Dia 79. Levei mais um item até o centro e levei a picareta para dar upgrade no clint. Comprei umas vaquinhas na marni e passei o dia quebrando árvores e consegui coleta 5. Dia 80. Fiz a missão com a marni e fui atrás de mais madeira. Chegando no parque do lago da montanha, estou de encontro com o Linus se deliciando na água. Queria estar igual ele nesse momento calor dos infernos. Dia 81. Passei o dia na mina em busca de minério e carvão e consegui combate 8. Dia 82. Fui buscar a minha picareta de ouro e fui novamente para a caverna da caveira. E quando as saturanas tentaram me emboscar, fui mais rápido e saí do andar. E voltei novamente. Já que não tem como descer tanto, fui apenas pelos minérios que achar pelo caminho. Como que fica vivo com esses bichos ali? Não tem como. E quando me emboscaram novamente, acabei saindo e voltando para a fazenda. Dia 83. Comecei o dia carecendo os bichinhos. Olha uma vaca aqui fora. Olha as vacas tudo aqui fora. O quê? Olha as vacas tudo aqui fora. Deixa que eu vou as vacas. Pode deixar que eu vou. Já que minha namorada estava se esquecendo. E a gente estava precisando dos ovos para terminar a parte da estufa do centro comunitário. Ajudei também a colher. E fui até a Robin para ver quanto custava os upgrades do celeiro e do galinheiro. Então meu amorzinho pediu para fazer um celeiro grande. Então esperamos até as 22 horas para o festival da abóbora. Então chegamos no fino labirinto para pegar a abóbora dourada e fomos para a fazenda dormir. E consegui cultivo 2. Dia 84. Levei as maçãs para o centro comunitário e consegui um aquecedor. Coloquei ele no celeiro e acabei o dia limpando a fazenda. Dia 85. Fui dar uma explorada para ver se encontrava algo e infelizmente não achei nada. Então passei o resto do dia pescando. Dia 86. Fui atrás de madeira. Levei o machado para dar upgrade no Clint. E também levei os itens que faltavam para terminar mais uma parte do centro comunitário. Consertando a pó. Ah sim, o negócio que esgueixa a água é chamado de fonte. Isso. E às 23 e meia encontramos essa criaturinha em um arbusto perto da pracinha de brinquedos. Dia 87. Fui dar uma olhada quanto custava para dar upgrade no galinheiro. Foi quando a gente descobriu que o ovo de dinossauro só era chocado na incubadora no galinheiro grande. Levei mais um item para o centro. Levei também um item para o museu. Comprei uma ovelha. E terminei o dia pescando. Dia 88. Fui até onde a ponte foi consertada para ver o que era. E me deparei nessa montoeira de pedra e também uma caverna cheia de caveiras. E no final dessa caverna tinha uma foice de ouro. E terminei o dia quebrando todas as pedras na parte da pedreira. Dia 89. Por algum motivo me deu a ideia que eu poderia quebrar essa pedra. E realmente deu. E acabou me dando um pouco de minério de irídio. Então fui até o Clint buscar o machado. E fui até a floresta secreta para pegar madeira de lei. E me deparo com um urso que fala. E dei um pote de ceiba para ele. Então passei o dia quebrando as árvores que sobraram. Dia 90. Fui para a caverna da caveira tentar mais uma vez chegar ao nível 25. E como eu acabei indo de busão. Não sobrou tempo para chegar até o 25. E acabei tendo que voltar para a fazenda no nível 20. Dia 91. Pierre chegou chegando. Tentando vender seus produtos dizendo que é de mais alta qualidade. Mal sabe ele que se não fosse minha namorada. Eu já estaria comprando na Joja há muito tempo. Desconto é a melhor coisa. Então usei o teleporte para o deserto. E fui para a caverna. E mais um dia. E mais uma derrota. Então usei item para recuperar energia. E fui pescar. Dia 92. Acariciei os bichinhos. Realmente tem um bagulho aqui. Acho que é só de bonito mesmo. Me quem colocou? Sei lá. E não sei por qual razão essa estátua apareceu em nossa fazenda. Então nós fomos para o evento. Aqui nós precisamos pescar o máximo possível. E eu fiquei três estação inteira treinando para esse dia. Então ganhei alguns itens de pesca. E um chapéuzinho muito estiloso de marinheiro. Dia 93. Ah eu sou ruim. Mas não é para tanto. Eu não sou. Então mais um dia eu fui para a caverna tentar a sorte. E quando achei que estava com sorte. E finalmente iria conseguir completar a missão. Novamente fui aniquilado pela matilha de taturanas voadoras. E consegui mineração. 10. Dia 94. E mais um dia na caverna. E mais um dia no hospital. Já estava desistindo da ideia dessa caverna. Então eu decidi que iria pegar um dos peixes lendários. E as primeiras tentativas levei um couro do peixinho. Nossa. 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 Meu Deus. Que peixe que é esse? Calendário? Demônio. Pare quieto capeta. Ai não. Você estava quase bicho. Ah. E terminei o dia sem pegar ele. E consegui coleta nível 6. Dia 95. Fui direto tentar minha sorte com o cabrunco. E na primeira tentativa do dia. Consegui pegar ele. Ah. Peguei o peixudo. Ah. 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 Tinha uma semente antiga. Eu não lembrava para o que ela servia. Então deixei ela parada no baú. Dia 96. Entreguei o item para a Marnie. Consegui amizade com ela suficiente. Para finalmente pegar a cueca do prefeito. Entreguei alguns itens do museu. E andei pela cidade com as cuecas na mão. Mostrando para todo mundo. E aproveitei que o prefeito estava no bar. E entreguei para ele. Para todo mundo ver de quem era. Dia 97. Acordei com sangue nos olhos. E fui novamente para a caverna da caveira. Fui destruindo tudo com meu estilingue bombástico. E com um pouquinho de sorte. Finalmente consegui chegar no nível 25. Agora o objetivo é levar minha namorada até esse andar. Dia 98. Quebrei uns diodos. Levei os itens para o museu. E eu queria fazer o galinheiro grande. Para poder chocar o ovo de dinossauro. Então fui atrás de madeira que estava faltando. Então fiz um desmatamento pelo mapa inteiro. Quantas madeiras nós temos aí? Não. Madeira é madeira. Ai caiu na... Toma na cueca. Dia 99. Acordei e peguei a estátua de coruja. Mudei ela de lugar. Minha namorada ficou assustada. Achando que a estátua tinha mudado e deu lugar sozinha. Eu ia saber aí como que essa coruja foi pra ir. Você não colocou mesmo? Aqui eu coloquei. E fui até a Robin dar o upgrade no galinheiro. Quebrei madeira de lei. Levei uma flor de açafrão para o mar. Dia 100. Cortei madeira de lei. Levei uma ametista para a Emily. Levei o upgrade em minha mochila. Levei mais alguns itens para o museu. E no evento que estava acontecendo. Eu fui pescar no submarino. Fiquei conversando e acabei esquecendo do horário. Fazia tempo que eu não desmaiava. Dia 101. O galinheiro grande estava pronto. E a primeira coisa que eu fiz foi levar o ovo de dinossauro para chocar. Não vejo a hora de um t-rexinho sair dele. Levei uma barra de ferro para completar a missão do Clint. Fui atrás de madeira de lei. Passei o dia explorando para achar itens de coleta. Peguei a pérola no evento das sereias. Aqui quem recebeu a nota secreta tinha sido minha namorada. Dia 102. Dei aquela acariciada nas galinhas. Peguei os ovos. Levei mais itens ao museu. E passei o resto do dia com a namorada na mina. Ela criou para mineração. Enquanto ela ia quebrando as pedras eu ia matando os bichos para ela. Dia 103. Entreguei a gosma prismática para o feiticeiro. Fui até a guild dos aventureiros e comprei a espada mais cara que tinha lá. Para ver se ficaria um pouco mais fácil a caverna. Já que o objetivo agora é levar minha amorzida até o nível 25. Então basicamente passei o dia fazendo barras de minério. Para fazer bombas para o estilingue e criando elixirs de vida. Dia 104. Acordamos. Fomos tratar os bichos e passar a mão neles. Então partimos para a caverna da caveira. Eu fiquei responsável por matar os bichos. Então eu fiquei com a espada mais forte e o estilingue. Enquanto ela estava com a picareta e a espada que eu estava usando. E pela nossa sorte conseguimos achar dois buracos e caímos direto para o nível 19. Foi tão fácil conseguir completar a missão dela que todas as mortes que eu tive para chegar até aqui valeram a pena. Então continuamos para ver até onde conseguíamos ir e chegamos até o nível 34. Fomos recepcionados por taturanas e gosmas. Então já vazamos de lá para não perder os itens e consegui cultivo 3. Dia 105. Acordei, tratei os bichinhos e fui atrás do que seria esse papel com as setas. Consegui também um pé de coelho com a vendedora ambulante. Agora faltava apenas 6 itens para completar o centro comunitário. E completando o caminho das setas encontrei uma estátua do prefeito. E nada melhor do que deixar a estátua no meio da praça. Dia 106. No outro dia recebemos a carta do prefeito. Acho que não gostou da ideia de a gente ter colocado a estátua na praça para todos verem. Levei o último item que faltava para completar a estufa. Acabei tendo que fazer uma coisinha e sair da frente do PC. Então acabei perdendo esse dia. Só a namorada que fez suas coisas. Dia 107. Peguei uma missão nova de grande ajuda. Então fui para a mina começar a matança de insetos. Dia 108. Mais um dia na mina exterminando os insetos. Dia 109. Fui tratar os bichinhos. Então fomos até o evento de Natal. Entreguei uma pimenta para o meu amigo secreto. Ele te deu um bolinho. Viu só? E você ganhou um cogumelo. Para mim esse cois aí me deu uma mora. É, eu ganhei um bolinho. É melhor que um cogumelo roxo. Olha. Olha só. Muito obrigado. Linus, meu amigo. Vem cá. E recebi um bolinho de papoula do Linus. Dia 110. Peguei a picareta de irídico Clint e passei o resto do dia pescando. Curi, curi, bati a barriga no morango do rio. Quase mori dele. Quando nós se encontrarmos, matar pedaçudo e vamos se embaricar de peixe. O que ele falou ali no canto que eu não vi? Sei lá. Dia 111. Ganhamos um vaso da vozinha Evely e também a receita para criar mais. E passei o resto do dia pescando. Dia 112. Passei o último dia do ano na mina exterminando os insetos. Conseguimos o bichinho de pelúcia dos Junimos também. E nos últimos momentos do dia, consegui completar a missão. E consegui combater o nó. E é isso, pessoal. Esse foi o meu 100 dias com a minha namorada. E eu não tinha experiência no jogo, nem ela. Então a gente se divertiu muito. E se vocês querem ver a continuação de 200 dias, eu irei fazer sem esse vídeo chegar a mil likes. Então se gostaram, não deixem de curtir e se inscrever para mais conteúdos. Tenham um bom dia e até mais já.